E aí, tudo bem? Meu nome é Sérgio Grácia, eu sou luthier, músico, professor de guitarra e violão. No vídeo de hoje eu vou dar uma dica pra vocês de como inspecionar dentro do instrumento. Muita gente, e eu mesmo, usa esse espelhinho aqui, que dá pra fazer também, né? Você olha através do espelhinho aqui, só que você não tem uma visão tão ampla. Se você precisar olhar bem aqui no fundo do instrumento, você não tem uma visão tão legal, né? Então, há um tempo atrás, eu ganhei de um tio meu, essa aí. É uma sonda, o pessoal usa pra fazer inspeção de cano de esgoto, cano entupido e outras coisas, né? Várias coisas. E ela tem uma câmera aqui na ponta, você pode ligar no celular ou então no computador, né? Tô usando o computador aqui. Então, como que eu faço? Eu uso uma... qualquer luz, né? Pode ser até uma luz de celular pra ficar mais claro lá dentro. Então, eu coloco aqui dentro do violão e com a sonda eu vou analisar aqui dentro. Esse violão, ele tomou um tombo, né? Tomou uma batida aqui e acabou rachando o tampo. Só que eu percebi que tava mole aqui. Então, eu vou dar uma inspecionada aqui dentro. Então, ali na tela do computador, dá pra perceber que aquela travessa tá solta, né? Tá vendo até aquele ponto ali, tem cola, mas ela soltou. Então, eu consigo fazer um serviço muito melhor, porque eu faço a colagem do ponto onde tá solto, né? Especiono tudo aqui por dentro. Então, muitas vezes você vai precisar olhar dentro do instrumento. Você pode até usar um celular, né? Gravar e olhar depois. Mas aqui é mais fácil, né? Você já vê em tempo real. Se precisar fazer um conserto, alguma coisa em parte elétrica. Então, essa sonda é muito prática. Ela é um fiozinho mole, né? Eu coloco um araminho aqui só pra eu poder direcioná-la por dentro do instrumento, certo? Ela até tem uma luz aqui na ponta, mas eu gosto de colocar uma luz a mais aqui, que daí fica melhor a filmagem e você consegue enxergar melhor, né? Então, uma dica rápida. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe um comentário aqui embaixo. Um abraço e até a próxima!